O Conselho Tutelar, órgão autônomo ligado à Prefeitura que protege menores em caso de risco, está com dificuldade para eleger seus representantes. Apesar de o cargo de Conselheiro Tutelar garantir um salário de 4.500 reais, o número de candidatos sequer atingiu o mínimo necessário. Quem conta pra gente e explica a função do Conselho é Jackson Silva. Rodô. Toda vez que uma criança e um adolescente têm um direito violado, não só pela família, mas também pelo Estado, que é um dos maiores violadores de direito das crianças e adolescentes, o Conselho é acionado. Uma tarefa que exige mais do que aptidão, precisa mesmo de amor. Por vocação, por compromisso, por transparência, por amor, né, esse sistema tão violento que hoje a sociedade está vivendo, ele tem um papel importante de estar justamente mediando e ajudando, tanto na parte familiar, como na parte da criança ou do adolescente, a estar caminhando dentro da necessidade de cada família. O Conselho Tutelar, órgão essencial para cuidar de crianças e adolescentes, enfrenta dificuldade para fazer a eleição que elegerá os seus novos representantes. Uma criança que está sem escola, uma criança que está sem saúde, uma criança que tem problemas no espaço de violência, tudo isso o Conselho vai ser acionado. A inscrição vai até o dia 29 deste mês, mas apenas 88 pessoas se inscreveram. A eleição só acontece com, no mínimo, 190 candidatos. Precisa ter uma divulgação bastante ampla, com o intuito de estar mostrando a esse candidato e até o eleitor a importância de termos, na nossa sociedade, representantes do Conselho Tutelar. Atualmente, o conselheiro recebe 4.500 reais por mês. São quatro anos à frente de cada unidade. Isso é imprescindível que esse conselheiro tenha em mente esse ato vocacional de compromisso e que a sociedade escolha com coerência, sabendo que aquele que você vai escolher, nos próximos quatro anos, vai estar te representando junto às famílias e às crianças e adolescentes.